Salve galera, tudo bem com vocês? Então galera, eu vou mostrar pra vocês onde é que tá a Estrela Secreta da semana 7 Sem mostrar o traje do pé na estrada, pra não dar spoiler pra quem não pegou Então, pra você poder pegar a Estrela Secreta, você tem que ter todos os desafios completos E vamos ver onde é que tá a Estrela Só pela placa a gente já conhece, né? Aquela placa quebrada e tal É lá perto do negócio lá, que eu esqueci o nome Tá comendo, fazendo o modo 50V50? Fechar a porta Vamos pra ela carregar Vamos lá Vamos lá então A minha caixa tá lamentável, né? Por isso que tá demorando pra ficar vindo Parece que eu tô vendo o caixa americano E bom, ela está pra cá, ó Pelo que eu vi, cadê? Vem aqui, ó Tá lá onde o cara marcou mesmo Vamos lá, vamos lá Só que a gente vai ter que procurar, né? Dá pra agradecer o motorista Agora é só apertar a sete A pra baixo Só que eu não posso só agradecer porque eu já falei do ônibus Não sei o que significa isso Tem uma galinha caindo aqui, hein? Será que ele sabe do que está a estrela? Cara, sabe do que está a estrela? Deve tá aqui Não Ela tá por aqui, ó A placa é quebrada e tudo que tá até aqui, ó A placa é quebrada Não posso olhar pra muito pras pessoas Porque uma delas tá com a skin do... Opa! Tá aqui, ó E aqui está Vamos buscar Lembrando que você tem que pegar e não pode quitar da partida Tem que se suicidar ou acabar a partida Vamos lá Vamos descer, você está com... Está com a skin do cara desse cara Todo mundo se matando, né? Deu... Morre Vamos retornar ao log, né? Depois que você morre, você pode retornar ao log Super pela tosse Eu tô meio gripado E aqui a gente já pegou 10 categorias, né? Abrir uma tela de carregamento do bandoleiro Se o jogo quiser carregar, né? Que beleza Aí, obrigado Aí, ó Abrir uma tela de carregamento do bandoleiro E é isso aí Ó Eu curti a tela de carregamento dele É isso aí Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like aí pra nos ajudar E se inscrever no canal se você não for inscrito também, né? E é isso, valeu Até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau